Fala galera, beleza? É esse o mais aguardado de 2021 Segunda temporada de The Mandalorian A gente está aqui com um convidado Especial Especial Para comentar os 3 primeiros episódios de WandaVídeo Vamos dar nossas impressões O que a gente acha que vai acontecer no futuro da série Teorias, referências... Einess A MALLOR